Música Bem, já está aqui nos estúdios o Aldo Santana, obrigado por ter aceito a introdução. Ele é o organizador da Manaus, V-Run, que vai se acontecer. Na verdade não é uma prova, é uma grande confraternização do fim de ano. Além dela, você vai falar também de uma ideia que vai acontecer na terça-feira. Mas primeiramente vamos falar da Manaus, V-Run, o objetivo dela. Então, Manaus, V-Run é uma congregação entre todos os corredores que passaram em mais de 60 provas oficiais esse ano em Manaus. 60 provas? 60 provas, entre todas as organizações, todas as provas do governo, provas pagas. Mas foram quase 60 ao longo do ano e nada mais justo do que no final do ano o pessoal confraternizar. E a Manaus, V-Run veio para isso. É uma corrida que, além de tudo, é corrida também, são 5 quilômetros, vão acontecer lá dentro da Universidade de Newton Lynch, sempre dentro, não vai para a rua. Porque além da corrida natural, da corrida normal, cada corredor vai ganhar uma caneca para tomar o seu chopezinho. E nos pontos de hidratação, além da água, que é normal, água, isotônico e tal, vão ter também 8 chopes. Se tu quiser tomar, tu vai tomar o teu chopezinho, continua correndo, para um pouquinho, anda um pouquinho. Pode levar os amigos, leva a esposa e todo mundo. E não precisa nem fazer correndo, pode ir caminhando se quiser esses 5 quilômetros. E no final vai ter um grande show com 3 bandas e tal. É mais uma confraternização, mais para um ambiente de corredores, um ambiente de corrida. E para quem não é corredor, vai para uma confraternização como essa, acaba pegando o gosto. É, exatamente. E de repente entra numa dessas 60 provas ou mais que em 2016 vai realizar. E com certeza vai conhecer pessoas que correm, os grupos de corrida. Já são mais de 15 grupos de corrida, os maiores da cidade, todos confirmados lá. Então eles vão estar lá num grande evento. E para quem não corre, é uma boa oportunidade de conhecer as pessoas que correm. E para ano que vem já agendar e fazer essa atividade, que além de ser muito boa, é outdoor. Então é fora, tu não precisa de muitos recursos, basta um tênis e sair correndo por aí. E traz muito mais benefício do que é malefício. Qual é o número de participantes que vocês esperam? Então são 1.500, é um número fechado. Fechado. E a gente já está pertinho do final das inscrições. Já tem mais de 1.200 inscritos. Então tem que correr lá. Posso falar o site aqui? Pode. www.ticketagora.com.br Lá no site você se inscreve lá, escolhe o tamanho da sua camisa. Você põe lá o nome do seu grupo. Porque o grupo que mais inscrever atletas também tem uma premiação. Vai ganhar um kit churrasco para fazer a sua confraternização VIP. Aí só entre eles ali, mil reais em carne, cerveja, churrasqueira, geleira. Então é um grande presente que a gente está viabilizando aí para os corredores de Manaus. Você falou em churrasco, aí agitou um pouquinho aqui o suíter, né? Ah, é. Então o seu Breno, que está numa luta tremenda para manter a forma. Breno, mês de dezembro, desculpa, tá? É difícil. Rompar os três dígitos. É. E na terça-feira tem um outro evento também. É, na terça-feira é a Manaus, em Santos Race. É uma corrida de obstáculos que vai ocupar todo o complexo da Ponta Negra. Areia, calçadão, pista. Os obstáculos, quem quiser passar hoje na Ponta Negra já estão sendo montados. Então é uma estrutura muito grande. São mais de 1.800 atletas inscritos já. Já não tem mais inscrições para ela. Já estão todas encerradas. E são baterias. Vai sair de 80 em 80 pessoas. Então a corrida começa às 7h30 da manhã. Mas a última largada está prevista ao meio-dia e 15h. Vai ter gente largando ao meio-dia e 15h. E já vimos a previsão aí. Vai estar sol. Mas não tão sol. Vai ter 32 graus ali. E é feriado. É feriado. Talvez tenha chuva. Então vai ser animado. Vai ter lama, vai ter gelo, vai ter tudo lá. Uma curiosidade. Levando em conta os dois eventos que nós citamos aqui, que você citou agora há pouco. Há como identificar faixa etária? Qual o público que mais procura na Iper? São mais as mulheres? São os homens? São jovens? Tem gente de idade mais avançada? É isso aí. Na Insano Race até nos surpreendeu um pouco. Muita gente com mais de 60 anos se inscreveu. Uma quantidade até grande. A gente não esperava. Porque são obstáculos. Mas tem um pessoal que está em forma aí. E vai fazer a prova. Na B-Run, obviamente, como tem bebida alcoólica, não pode maiores... É só para maiores de 18 anos. E a organização fez um negócio bem legal. Nós fizemos um negócio. Colocamos 45 táxis à disposição. Para ninguém ir de carro, usa o táxi. Porque com a camisa, com a medalha ou com a sua caneca, você paga 20% a menos de desconto para ir e para voltar para casa. Então, deixa o carro em casa. Vão lá correr, beber o seu choppzinho e voltar em segurança. Porque beber e dirigir não combina. Muito legal, a iniciativa vai atrair naturalmente. Porque quem for, de repente, vai... Quem vai... Já estou dizendo. Vamos lá, Marilu. Eu não me inscrevi, meu amigo. Mas dá tempo, dá tempo de escrever. Mas o Fabrício, Fabrício, ainda há tempo. Viu, Sr. Fabrício? O senhor que está numa pretensão aí de sair dos três dígitos é a oportunidade. É isso aí. Claro, eu sei que o senhor também não pode. Não pode mais beber, mas pode muito bem correr. É, pode ter corrida. E aí dá tempo para se inscrever. Vamos reforçar o site. Então, vamos lá. É www.ticketagora.com.br. Lá você encontra o... Coloca na aba Amazonas. E lá está a primeira corrida que vai aparecer para você. É a Manaus Beer Run. Ainda dá tempo. Acho que essa semana deve acabar as inscrições, mas ainda dá tempo. Daqui a dois semanas. Então, pessoal, esse site é para inscrição para Manaus Beer Run, que ainda há prazo e vagas. Isso. Já com relação em Sanos Race... Já não há mais vagas. Mas já dá tempo de ir lá na Ponta Negra para conhecer a prova, levar sua família. Vai ser um feriado. A pista da Ponta Negra vai estar liberada para os espectadores ficarem olhando a prova dali. Vai ser bem animado. Vai ser legal. Tem alguma pergunta? Fica à vontade, Francisco. Pode falar. Quanto em Sanos Race o quê? Em Sanos Race, terça-feira... Terça-feira, sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã, na praia da Ponta... Perdão. Na Ponta do Complexo inteiro. Na Praia do Complexo da Ponta Negra. Que ali se tornou um ambiente de... De esportes. De esportes, né? Caiu bem. Caiu bem. Caiu no gosto, por exemplo. A faixa liberada faz parte do cotidiano da cidade agora, né? Toda quarta-feira e domingo, a faixa liberada fica lotada de pessoas andando de bicicleta, correndo, patinhas, skate, então... As provas... O interesse por correr, você citou o número de grupos que já existem de corridas, 15 inscritos para Manaus... Via Grana. Mais de 20 para em Sanos. Mais de 20 para em Sanos. O número é crescente de interessados por corrida? O número é crescente porque é um bem comum. Na verdade, tu junta dois, três amigos que já conhecem mais três, quatro amigos e que ali dez amigos já compram uma tenda e já viram um grupo de corrida. Isso é bem legal. Então, a gente tem vários grupos de corrida que se organizam aí, horário de treino. O cara é executivo do distrito e só consegue treinar depois de dez da noite, ele vai encontrar esse público também. Tem um pessoal que treina às cinco da manhã, às seis da manhã. Então, os grupos de corrida nada mais são do que pessoas com o mesmo interesse, mesmo horários para treinar. Eles se juntam e está crescente cada vez mais. Há cerca de cinco, seis anos atrás, um clube de futebol disputou o campeonato profissional e os atletas eram alunos da Newtonense. Então, eles treinavam após o horário das aulas. É isso aí. E aí criou-se um questionamento. Mas o horário é tão avançado? Poucas pessoas vão se interessar? Quem vai querer sair da sala de aula para depois treinar? Na verdade, o horário é alternativo. Isso o Manaus já aceitou. Quem tem ocupação no horário comercial e muitas vezes um executivo invade um pouco à noite, o horário para ele desesperçar ou para ele, principalmente o professor Gilmar Couto fala muito, lutar contra o sedentarismo, ter uma vida sedentária, é muitas vezes após o escritório, para quem gosta de um happy hour, gosta de um happy hour, mas para quem gosta de uma academia ou atividade esportiva, como é o caso da corrida, após as 21, a partir das 22 horas, isso também já está se tornando... E Manaus, com 2 milhões de habitantes na capital, já é uma cidade grande, já permite isso, já tem público para isso, já tem locais de treino para isso. Então, é comum encontrar boxe de crossfit, treinamentos funcionais que vão até meia-noite, uma hora da manhã. Vamos reforçar mais uma vez para Manaus. Manaus-Biaran, 19 de dezembro, no próximo sábado, daqui a dois sábados, dentro da Newtonins, inscrições pelo www.ticketagora.com.br, a R$ 49,00 a inscrição. Dá direito à sua camiseta, à sua caneca, a oito fichinhas de cerveja e a medalha no final da corrida para quem conseguir chegar. E aí, Sandro Race, na terça-feira agora, convido todos a presenciarem, vai ser bem divertido. Aldo Santana, organizador do agente, muito obrigado pela visita. Obrigado a vocês, AmazonSat, por sempre dar essa oportunidade para a gente. E digo mais, para quem caminha, para quem gosta de correr, o trânsito do jeito que está, muitas vezes, mas porque é o caso do Aldo, o Aldo chegou em cima da hora da entrevista do programa, mas por conta do trânsito nessa cidade, que está um pouco complicado. E torço para que a comissão, onde faz parte ali o nosso colega Elias Emanuel, a mobilidade urbana, encontre uma saída para a nossa situação. Obrigado, Aldo. Obrigado a você. Até mais. Valeu, um abraço. Parabéns. Parabéns.